Motoristas enfrentam estradas lotadas em direção ao litoral de SP no feriado da Independência. Houve congestionamento na rodovia dos imigrantes no período da manhã desta quinta-feira, 7. Concessionária programou operações especiais para o período. Assista agora em Últimas Notícias Os motoristas que seguiram em direção ao litoral de SP para curtir o feriado da Independência encontraram congestionamento na rodovia dos imigrantes na manhã desta quinta-feira, 7. A Ecovias, que administra o sistema Anchieta Imigrantes, programou operações especiais para o período. Veja abaixo. Conforme atualizado pela Ecovias, o tráfego passou a fluir normalmente em todo o sai no período da tarde. A concessionária informou, às 18 horas, que o tempo nas rodovias estava encoberto e a visibilidade era parcial. A Ecovias acrescentou que por conta da neblina na serra e baixa visibilidade, Ainda às 18 horas, estavam bloqueadas a alça da Anchieta no quilômetros 40 norte com acesso à interligação planalto sentido Imigrantes, alça da Imigrantes para a interligação, no quilômetros 42 sentido Anchieta e alça de retorno quilômetros 40 mais 200 sentido litoral. O sai, ainda no horário mencionado, estava em operação normal 5x5. A descida era realizada pela pista sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontecia pela pista norte das duas rodovias. Até 410 mil veículos devem descer a serra em direção ao litoral de São Paulo durante o feriado de Independência, celebrado nesta quinta-feira 7. A expectativa é da Ecovias, concessionária responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes, SAI, que planejou operações para evitar transtornos aos motoristas nas rodovias. A operação descida, 7x3, deve entrar em vigor às 14h e seguir até 1h de quinta-feira. O mesmo modelo deve acontecer das 7h às 17h de quinta, entre 9h e meio-dia de sexta-feira e entre 8h e 11h de sábado. O retorno à capital deve acontecer a partir das 17h de sábado, quando está prevista a implantação da Operação Subida 2x8, que permanecerá em vigor até a meia-noite. Os motoristas que deixarem para subir a serra no dia seguinte também contarão com a operação, que ficará em vigor das 9h à meia-noite. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.